Eu construí a ponte entre os dois mundos, mas agora o caminho irá fechar e a morte se tornará mais assustadora e abominável que nunca era desvista. Ora, ora, caro moço de campeão de hoje, veio ao meu encontro para finalmente eliminar o que começou. Que audácia, tens a ousadia de desafiar a fúria da rainha da morte. Quando seu urro chegar ao fim, lembre-se da fúria que você teve. É a terceira.